Olá, boa noite pra você. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre o embate na Assembleia de Minas em relação à adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. Estão comigo hoje o deputado estadual de oposição, professor Clayton, do PV, e o deputado estadual líder do bloco governista, Cássio Soares, do PSD. Até aqui comigo também, o nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui com a gente, terem aceitado esse convite. Vamos começar falando sobre a tramitação desse projeto, o tempo que ele está em debate já na Assembleia, desde 2019. A gente sabe que é um projeto complexo, a adesão ou não do Estado ao regime de recuperação fiscal é uma coisa que deve ser estudada e muito claro, mas por que tanto tempo? Houve algum outro problema, além da complexidade própria da pauta? Bem, o regime de recuperação fiscal é um plano apresentado pelo governo federal, proposto pelo governo federal até então, para aqueles Estados que estavam com as suas dívidas junto ao governo federal muito altas, que é o caso de Minas Gerais. E é óbvio que para isso acontecer, algumas condicionantes eram impostas pelo governo federal para o Estado que quisesse aderir a esse plano. E essas condicionantes trazem prejuízos para o Estado que adere. Dentre eles, o plano que foi apresentado de não poder dar a recomposição salarial aos funcionários públicos do Estado. engessa o teto de gastos, ou seja, os investimentos que o Estado faz na educação, na saúde, na segurança, em estradas. E por isso que ele é muito polêmico, porque essas ideias são duras para o Estado que adere. E ninguém estava confortável com isso. Então, o debate foi muito intenso, está sendo muito intenso, até que a gente está encontrando um desfecho para isso. E proposto pelo governo federal, na época, com o Temer, na presidência. Professor Cleiton, ficamos cinco anos nesse mesmo debate do regime de reparação fiscal. Mas, como o deputado Cássia adiantou ali, tinha várias condicionantes, mas também não garantia que essa dívida fosse paga. E agora surgem aí no horizonte alternativas, né? Oriol, eu costumo dizer que nós estamos diante da pior lei da história de Minas Gerais já apresentado. Minas Gerais vai completar agora, no dia 4 de dezembro, mais um aniversário. São 304 anos de história. E eu achei que nenhuma lei superaria a derrama que foi imposta lá pelo Visconde de Barbacena, na época de Dona Maria I, por volta da década de 1760. O deputado Cássio, ele resumiu bem o que significa esse regime e, por isso, tanto situação quanto oposição, acho que, nesse momento, tem um consenso de que nós precisamos e temos buscado outras alternativas para resolvermos um problema de Estado e não um problema do governo. Os regimes que nós temos conhecimento, que foram implementados no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e o proposto em Goiás, são regimes duros que colocaram a situação desses Estados numa subserviência e em algumas amarras que impedem até mesmo, o deputado sabe disso, o andamento do processo legislativo. Eu, não tem muito tempo, conversei com o governador Cláudio Castro, quando ele me colocava uma situação que é assustadora, de vetos a determinadas iniciativas legislativas que ele tem com tristeza no coração que é assinar, porque o regime que foi aderido lá no passado, em 2017, 2018, impede ele de estabelecer determinados critérios legais dentro do Rio de Janeiro. Então, isso nós não queremos para Minas Gerais, por isso que eu acho que é muito bom ter um deputado como o Cássio, liderando o bloco do governo, para fazer aquilo que o governo não faz. Nós temos um governador que nega a política e a tradição mineira é a tradição do diálogo, é a tradição da conciliação e sempre da busca de melhores iniciativas, que não essa que está por aí. O senhor falou numa derrama, lembrou um período histórico aqui de Minas Gerais e eu acabei me lembrando também que nesse percurso de discussão sobre o regime de recuperação fiscal, a gente teve a questão da possibilidade de um acerto de contas levando em consideração a Lei Candir, o que o governo federal devia também ao nosso Estado em decorrência dos anos de Lei Candir. E parece que não foi um bom negócio para Minas Gerais. Como vocês viram essa situação? Como avaliam essa perda para Minas? De acordo com o que o Cássio também conhece, o livro do deputado Sábio Souza Cruz, Minas entre 1996 a 2018 teria para receber de recomposição, de perdas da Lei Candir, aproximadamente 135 bilhões. Eu assinei, o deputado Cássio assinou. Eu não lembro se algum deputado não assinou, a chamada Certa de Minas, que foi uma proposta encabeçada pelo então deputado Agostinho Patrus, que levou naquela discussão ao Supremo Tribunal Federal, algo de 60 anos para ser pago pela União de Recomposição para Minas Gerais. Só que aí, quem tinha que liderar esse processo não fez, que é o atual governador. Quem tinha que bater na mesa, exigir essa perda, aceitou um acordo que eu entendo que foi muito danoso, onde você recebe um pouco mais de 9 bilhões em 27 anos. Então, eu entendo que nós deixamos naquele primeiro momento o carro da história passar na nossa frente, que poderíamos ali ter resolvido essa questão que nós estamos discutindo hoje. O carro da história está passando na frente de novo. E acho que tanto situação quanto oposição querem se agarrar nele e fazer parte de algo que eu entendo que vai resolver definitivamente esse problema que é a história. O deputado Castro ia falar também, comentar. Tem uma situação agravante que o nosso pacto federativo, União, Estado e Municípios, nós temos que a União, ela sempre abafa e sempre prejudica muito os demais entes. Nesse caso da Lei Candir, quando foi feito lá na década de 90, uma diminuição dos impostos das commodities, que é aqueles produtos primários, a mineração, produto agrícola, que Minas Gerais tem uma vocação muito grande nessas produções, Minas perdeu receita, deixou de arrecadar. E o governo federal naquele momento para incentivar a exportação disse, nós vamos compensar vocês. Exato. E até hoje, pouco ou quase nada, e esse acordo muito menor daquilo que Minas tem direito, foi selado pelo STF há quatro anos atrás aproximadamente, nessas parcelas futuras. Essas parcelas futuras deverão entrar nesse novo acordo de encontro de contas que Minas Gerais deva realizar com a União. Cássio, o seu partido, por meio do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, o senador mineiro, está conduzindo essa alternativa a esse projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. Em vez de congelar o reajuste de salário dos servidores, em vez de vender as empresas estatais para iniciativa privada, ele está propondo a federalização dessas empresas e fazendo um encontro de contas. Você já avaliou a viabilidade dessa proposta? Sim. Hoje, só lembrando que nós temos uma sorte muito grande de ter um senador mineiro, presidente do Congresso Nacional, no momento em que o parlamento está muito forte. A força política hoje que o Rodrigo Pacheco exerce é muito grande. E é por isso que ele puxou para si essa responsabilidade de articulação junto ao governo federal, junto ao presidente Lula, e está tendo o aval do governo federal, e teve o aval nessa semana do governador Romeu Zema também para avançar. Essa ideia da federalização é uma possibilidade viável, desde que haja autorização legislativa tanto da esfera federal quanto da esfera estadual, e com o diferencial. O senador Rodrigo está colocando na proposta uma opção de recompra dentro de 10, 15 anos, que se o Estado de Minas Gerais quiser reaver a CEMIG, a COPAS, a CODEMIG, ela vai ter essa possibilidade junto à União, depois que as finanças estiverem de acordo. Só lembrando que nos projetos que eu apresentei em fevereiro, foram protocolados na Assembleia, nós já garantimos isso no texto legislativo, de que a dação, ou seja, a acessão dessas empresas como forma de pagamento, com o direito de fazermos a tomada novamente do controle dessas empresas, depois de 20 anos, que acho que é o que o senador Rodrigo Pacheco propôs. Então, eu vejo assim, nós estamos diante de uma proposta que partiu do presidente da Assembleia, juntamente com o presidente do Senado, e eu até dizia, o deputado Cássio não estava nessa reunião, mas tinha um representante do PSD, que era o deputado Tito Torres, que era a hora, inclusive, do Rodrigo Pacheco honrar a tradição do PSD, que é o partido de ninguém menos que Juscelino Kubitschek, nosso grande líder político. Então, com muita esperança, que eu vejo que nós vamos derrotar essa proposta da pior lei da história de Minas Gerais, e buscamos essa alternativa que nós entendemos seja muito mais viável para Minas Gerais. Bom, o Entrevista Coletiva vai fazer um pequeno intervalo, nós voltamos em alguns instantes. Fique com a gente, até já. Estamos de volta hoje falando sobre o embate que acontece na Assembleia de Minas em torno da adesão aqui do Estado ao regime de recuperação fiscal. Vamos falar agora sobre a situação dos servidores públicos de Minas Gerais. Eles têm feito vários protestos, paralisações das atividades. Então, eu gostaria de perguntar como a Assembleia se posiciona para esses servidores, em relação à adesão ou não ao regime. Bom, eu sou, por uma questão mesmo ideológica, um ardoroso defensor do servidor público e do serviço público de qualidade. Acho que um depende do outro. Inclusive, lutando para desconstruir sempre aquela narrativa construída pelo Partido Novo e pelo ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que o Brasil tem muitos servidores. Que não é verdade, se a gente olhar a proporção dos países com maior IDH, o número de servidores per capita é muito menor no Brasil. Mas eu acho que o regime de recuperação fiscal, ele é danoso para os municípios, para o estabelecimento de convênios, prejudica determinados setores pontuais, mas o grande prejudicado vai ser o servidor público e isso traz também, isso acarreta alguns problemas na nossa própria economia. Eu tenho um estudo em mãos de um grande economista da UFMG, que estabelece ali nos seus estudos que mais de 500 municípios mineiros dependem para que a economia gire do salário desse servidor. Se a gente olhar, os 853 municípios vai ter um professor, vai ter um policial militar e, consequentemente, essa questão de congelamento de salários por nove anos, porque, por mais que se tente negar isso, é só olhar para a lei complementar 159 e a 178, não tem coisa que você pode fazer emenda aqui, isso eu tenho insistido, que vai chegar na Secretaria do Tesouro Nacional e na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com quem eu tenho conversado diuturnamente, fazendo perguntas técnicas. Pode isso? Não pode. Pode isso? Não pode. Na verdade, inclusive, é bom lembrar que, além do impacto sobre os servidores públicos, nós já estamos sob a égide do regime desde 15 de dezembro do ano passado e, até agora, o governo Zema cometeu quatro infringências que são extremamente importantes quando se está dentro do regime. alertei a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o que é extremamente importante no que nós estamos discutindo, porque corre o risco de o governo Zema dizer ah, não, não vamos aceitar os termos do Rodrigo Pacheco. E nós votarmos uma lei que vai desgastar o parlamento e vai chegar lá em cima, essa lei vai tomar bomba, porque ela fere drasticamente aquilo que é exigido quando, em 2017, essa possibilidade de adesão foi criada. Então, eu vejo com muita preocupação o que foi apresentado e, ao mesmo tempo, vejo com muita preocupação o fato de você congelar o salário dos servidores públicos, lembrando que temos categorias que, desde 1999, não tem um real sequer de ajuste no seu salário, de algumas autarquias do Estado. Ao mesmo tempo, nós temos categorias do serviço público mineiro que estão ganhando menos de um salário mínimo e estão necessitando de uma recomposição que não é essa de 3% em dois momentos durante os nove anos. O senhor poderia dizer para a gente que infrações são essas, assim, de um modo resumido? Tranquilo, muito tranquilamente. A primeira dessas infrações é... O governo não poderia dar um aumento salarial para ninguém, muito menos para o próprio governador e para os seus secretários de quase 300%. Uma vez estando sob o regime, se permite apenas a recomposição inflacionária desde que você atinja a meta fiscal. A segunda infringência não está no plano apresentado à Assembleia de Minas a questão do cumprimento do piso nacional salarial dos professores, que é algo também exigido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Tem uma questão mais técnica, uma terceira questão, que levaria mais tempo aqui, não vão cansar quem está nos assistindo, que é a questão dos restos a pagar. E a questão mais grave de todas. A lei complementar, ela aconselha os estados de que esses devem diminuir as renúncias fiscais em 20%. No plano que foi apresentado, nós temos um aumento de mais de 3 bilhões de renúncias fiscais. Na verdade, mais de 4 bilhões. Você passa de 14 bilhões para 18,7 bilhões de renúncia fiscal. Quem está nos assistindo, eu tenho brincado, Orion, que esse é o famoso Black Friday do Zema, o Black Fraude do governador Zema. Na Black Friday, você tem muitas vezes aquela propaganda, compre por 50% do valor que foi dobrado. Por que é uma Black Fraude? Porque o plano apresentado estabelece que a partir de 2029, essas renúncias fiscais diminuem em quanto? Em 4,7 bilhões, exatamente o valor que ele está planejando. Mas isso não pode. Isso não é o professor Cleito que está dizendo. Quem diz isso é a Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é quem tem que dar o aval para a Secretaria do Tesouro. Então, tenho alertado isso, alertei ao secretário da Fazenda e estive pessoalmente com uma procuradora que me deu a seguinte notícia. Mande isso formalmente para a Procuradoria, que nós já vamos preparar aqui a bomba para o regime de recuperação fiscal de Minas. Diante do avanço desse debate aí, do surgimento dessa alternativa, você acha que qual é a tendência da tramitação na Assembleia Legislativa desse projeto do regime de recuperação fiscal? Ele tende a ficar em um banho-maria ou será retirado de pauta? Eu creio que ele deva ficar em banho-maria, usando a sua expressão, ele deve ser evoluído momentaneamente, esperando uma garantia um tanto maior de que o Superior Tribunal Federal vá dar um prazo maior para que esse desfecho do acordo construído em Brasília possa se concretizar. Aí sim nós teremos essa questão. O seu prazo é 20 de dezembro até o momento. 20 de dezembro. Então o governador vai formalizar esse pedido de prorrogação? O entendimento é para que o governo do Estado de Minas Gerais, juntamente com a União, que são as duas partes, devedor e credor, ingressem no STF com pedido de prorrogação. Não vejo que teremos problema. Nós estivemos aqui há algumas semanas com o presidente do sindicato, dos funcionários fiscais, dos auditores fiscais do Estado, o sindicato físico, e ele foi muito claro em dizer que a saída é pela receita. A gente precisa aumentar a receita e não diminuir tantos gastos, não ter tantos cortes assim, enfim. Porém, reclamou muito sobre a situação dos auditores no Estado, falta de servidores, enfim. É possível aumentar a receita? Há uma pretensão de aumentar mesmo o número de servidores nessa área no Estado? Eu vejo como muito simplista a ideia, porque todos nós queremos aumentar a receita. Governador, oposição, todos nós queremos que Minas Gerais tenha mais dinheiro para investir em escolas, em hospitais, em ambulâncias, viaturas. Mas é óbvio, aumentar a receita significa a gestão do acompanhamento, fiscalização tributária, mas, sobretudo, da evolução e do crescimento econômico. Aí, sim, nós vamos ter um crescimento sustentável da economia. Precisamos que os investimentos aconteçam, que a economia tenha uma estabilidade, conforme está sendo implantado pelo ministro Fernando Haddad, a busca pelo equilíbrio fiscal para dar segurança daquela pessoa que quer investir o seu dinheiro no Brasil, em Minas Gerais, essa arrecadação possa crescer diante disso. É óbvio que essa gestão da fiscalização tributária está acontecendo. Essa semana mesmo teve uma operação muito grande, o Ministério Público, em parceria com o Tesouro Estadual e também com a Polícia, para identificar sonegadores de impostos em mais de bilhão. Então, são recursos que deixam de ir para a melhoria de vida das pessoas. Mas, não somente isso, o crescimento econômico é fundamental. Professor Cleiton, tem também um projeto paralelo ao regime de recuperação fiscal, que é o do teto de gastos. Como é que isso vai caminhar paralelamente a essa votação, a essa tramitação do regime de recuperação fiscal? São projetos siameses, umbilicalmente ligados, que na verdade foi algo feito pelo deputado Arnaldo, enquanto relator na Comissão de Constituição e Justiça. Eles estão tramitando paralelamente, nós tivemos aí a adesão ao regime sendo votada na administração pública, da qual eu sou membro. Vamos votar na semana que vem a questão do teto de gastos, mas é exatamente no teto de gastos que estão as principais armadilhas do regime. Uma coisa é a autorização da adesão. A outra são os termos estabelecidos por esse teto de gastos, que comprometem aquilo que a gente falava na pergunta anterior, o salário dos servidores. Ao mesmo tempo, nessas armadilhas, você tem quase que sete novas reformas, entre elas uma nova reforma da Previdência e uma reforma administrativa que vai atingir a classe dos militares. E uma outra armadilha que ninguém está se atentando para ela. Porque o discurso que nós ouvimos recentemente é de que o judiciário foi retirado, o legislativo foi retirado e todas as maldades, elas cairão nas costas dos servidores do executivo. Isso não é verdade. Por mais que se tente fazer manobras aqui, quando esse projeto chegar, com os gastos que são de cada poder, ali analisados para os próximos nove anos, existe um entendimento, repito, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que você não pode privilegiar um poder em detrimento do outro. Na verdade, você tem que ter um equilíbrio. É por isso que, quando a gente olha para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, várias, várias judiciais foram fechadas. Porque você não tinha ali a presença de servidores desse serviço para estar junto à população. É por isso que você tem uma redução drástica da movimentação de processos no Ministério Público. Eu estou dizendo, não é algo que é da minha cabeça, porque antes de discutir o regime aqui, nós discutimos também com outros deputados do Rio de Janeiro. Eu estive em reuniões virtuais com algumas lideranças daquele Estado para tentar entender quais foram os impactos ali. Então, não existe manobra. Porque, na verdade, por mais que a gente tente fazer um arranjo aqui e colocar emendas para tentar amenizar, não é a Advocacia Geral do Estado que vai dar a sua assinatura. Não é o governador que vai sancionar. Quem vai sancionar são todos os órgãos e entes envolvidos em uma adesão, que é extremamente burocrática, mas muito clara numa lei que é draconiana, que é rígida e que pode acarretar em problemas sérios na prestação de todos os serviços. Inclusive, para os servidores da Assembleia, que já entenderam isso e o tempo todo tem me parado na casa. Deputado, nos ajude aí. E como é que está, assim, essa divisão ali na Assembleia? Como é que a gente pode dizer, entre os favoráveis ao projeto tal qual foi apresentado pelo governador, a proposta do senador Rodrigo Pacheco? Como é que está a divisão ali? Olha, eu digo que quando nós tínhamos apenas uma opção, que era adesão ou não ao regime de recuperação fiscal, até aqueles deputados do meu bloco, que são deputados governistas, estavam incomodados sabendo que essa era a única oposição. E aí, vindo uma outra proposta, eu posso afirmar que essa segunda proposta passou a ser o plano A da Assembleia e, conforme vimos o governador essa semana com o senador Rodrigo, passou a ser o plano A também do governo do Estado. Então, isso trouxe um alívio e um conforto muito grande. Sobretudo porque, conforme foi dito aqui, o congelamento de salário, ou pelo menos a não recomposição salarial e inflacionária dos servidores públicos por algum tempo, não é nada justo. Se temos alguma coisa que é sagrada nessa vida, é o salário do trabalhador, do funcionário que sai de casa cedo, entrega a sua força de trabalho e, ao final do dia, volta para casa. E isso estava sendo um motivo de muito incômodo de todos nós, independente de lado político dentro da Assembleia. Então, dessa forma, eu creio que esta proposta vinda de Brasília uniu toda a casa, uniu o Estado e queremos que a solução seja dada o mais rápido possível. Deputado Cleito, o senhor falou de... Nós estamos falando aqui de privatização de empresas estatais, mas há riscos também, nesse conjunto de propostas que o senhor falou há pouco aí, de haver terceirização de serviços públicos como saúde e educação? No plano está claro, no plano está implodindo ali uma categoria do serviço público, que é o sócio-educativo, o que é gravíssimo, porque a terceirização do sócio-educativo abre espaço e abre precedentes para você ter terceirizados, cumprindo funções, que são funções dentro da legislação brasileira, que deveriam ser cumpridas apenas por funcionários de carreira e que tiveram uma preparação e expertise naquele sentido. O que faz o sócio-educativo? O sócio-educativo é aquele espaço que era preenchido antigamente pela FEBEM, atual FEBEM, para que quem está nos assistindo entenda. E o sócio-educativo é exatamente o nome diz, é você tentar ressocializar aquele menor infrator dentro daquilo que exige o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, nós temos em alguns espaços, já a terceirização com o servidor de carreira, espaços híbridos e as denúncias que chegam na Comissão de Segurança Pública, em conversa que eu tive com o deputado Sergento Rodrigues, são denúncias muito graves. Ao mesmo tempo, no plano, existe ali a possibilidade da entrega de 12 hospitais da rede FEBEMIG para as organizações sociais. Eu sou um ardoroso defensor do terceiro setor, mas acho que o terceiro setor tem seus limites. E na saúde, não deu certo. Então, isso é muito claro. Oriol, essa sua pergunta, ela é extremamente importante. Para quem está assistindo nos entender, é reconfortante ouvir o deputado Cássio, com quem eu tenho bastante afinidade, apesar de hoje, dentro da Assembleia, ele estar no bloco governista, eu no bloco de oposição. Mas por que é reconfortante? Porque a Assembleia entendeu que a adesão ao regime de recuperação fiscal não é um projeto do PSD, não é um projeto do PV, não é um projeto de nenhum partido, seja de centro, seja de esquerda, de centro-esquerda, ou até mesmo de partidos de direita. É um projeto exclusivamente do Partido Novo, que tem uma pegada ultraliberal, privatista, de terceirização do serviço público. Imposta pelo governo federal, é bem verdade. Foi a única solução que o governo federal deu para os estados devedores em situação fiscal calamitosa. É isso que eu disse mais cedo. Naquele momento. A União, ela tem essa mão grande de impor aos entes federados, aos estados, aquilo que ela acha por bem. E ela surgiu para salvar o Rio de Janeiro e não salvou. Exatamente. Nem o Rio, nem o Rio Grande do Sul e nem Goiás. O que o deputado Cássio tem insistido aqui é algo extremamente importante. E eu estou dizendo sempre ali nos debates, Cássio, que nós estamos fazendo história. Fazendo história porque a partir desse debate de Minas, nós estamos resolvendo um problema de país. Porque a União não pode se comportar como um agiota, como ela vem se comportando, ferindo princípios basilares da nossa Constituição, colocando os entes federados de joelhos. Nós estamos com quatro estados nessa situação, mas no ano que vem, mais sete poderão entrar no furo do limite prudencial, se colocando na mesma situação que Goiás, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. É isso. Eu agradeço muito a participação de vocês. E nós ficamos por aqui, pessoal. Um ótimo sábado. Um ótimo sábado.